Olá, tudo bem? Meu nome é Andressa, eu sou professora de jogos populares do projeto Mundo Novo Paraíso e na aula de hoje iremos trabalhar o boliche. Vamos lá? Vamos lá então, galera? A história do boliche é indefinida, sendo que há várias possibilidades, ok? Uma delas é que um arqueólogo teria encontrado na tumba de uma criança egípcia um jogo similar ao boliche, que tinha pinos e bolas primitivas. A prática do boliche no Brasil iniciou-se na década de 60, com os primeiros torneiros realizados no estado de São Paulo, que foi um dos estados que aproveitou a febre do boliche. Chegou a contar mais de 100 casas abertas para a prática desse jogo. O jogo de boliche é composto de 10 lances. Em cada um deles, todo jogador tem direito a dois arremessos por vez. Há menos que consiga derrubar todos os pinos na primeira jogada, conseguindo um strike. Mas se derrubar na segunda vez os pinos que restaram de pé da primeira jogada, ele faz um spuddy. Agora chegou a sua vez. É hora da atividade prática e construção do boliche em casa. O material é bem simples. Você precisará de 5 garrafas pet, tinta colorida para fazer a pintura, a decoração das garrafas, que serão os pinos. Aí fica a seu critério. Use sua criatividade. E as bolas, né? E a bola que será irresponsável por derrubar os pinos e a garrafa, ok? Então, boa diversão, galera! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!